Salve, Zeradores! Então, continuando aqui nas Sidequests da Alexandria. Nós, na última missão, fizemos uma para o Phanus lá, do Simpósio, né? E daí ele falou para esperar um tempo. Eu passei aqui no DualSense o Tempo e liberou essa outra missão, que é o Philacty na Mira. Então vamos ali já fazer essa missão dele, que eu acho que deve ser a conclusão dessa participação aqui do Phanus. Então vamos ali, galera. Sim. Simpósio. É isso aí, pessoal. Então vamos lá nos três pontos que o Phanus falou. A gente já elimina eles. Para terminar essas partes de Sidequests que tem aqui, em Alexandria, para a gente ir lá para o Phanus. Vou chamar o Carpeado aqui para me dar uma carona. Olha lá a Carpeado. Vamos. Essa está ali. Vamos lá. Um tesouro. Depois eu vou dar uma olhada. Tem um ali, ó. Vamos ver que tesouro tem ali. Eu vou querer. Os caras estão aqui embaixo. Ah, estão aqui dentro. Melhor. 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 Tem mais alguém aqui? Não. Tem um ali. Não. Está mais perto do lado de cá. E talvez eu tenha feito isso. Mas foi sem querer, querendo. Por legítima defesa. Então, galera, Alexandria afundou, né? Chegou de um terremoto. Dizem que era uma cidade bem grande que afundou. Tem uma cidade aí que está nessa mesma condição. Duas, na verdade. Se não me engano, uma é Veneza. E a outra cidade, se não me engano, é Irlanda, né? Que foi feita. Essa é a patrulha que o Phanus falou. Nossa, está cheio de fogo aqui. De novo com esse negócio de arrancar os trigo, né, pessoal? Vocês nunca perceberam isso? Tem um alvo, claro. Tem alcance aqui. Vamos tripar, Darcy. Não arrancar as trigo. Posso acertá-lo. Tão bem acertado. E aí, qual o assassino que eu estava ajudando? Ah, não. O Odissei. Ele fala assim, mire nos olhos. Mire nos olhos. Alguma coisa assim, entendeu? É, é uma frase de efeito boa, né? Mire nos olhos dele. Você já fica meio esperto, né? Tão vindo levar um no olho, né? Posso acertá-lo. Olha, ele já mudou um pouco. Se eu não acertar, se eu queima a roupa. Gente, minha stripa aqui, olha. Minha stripa aqui, olha. Olha, minha stripa aqui, olha. Olha, minha stripa lá. Que alarme, o quê? É uma parte subterrânea do palácio. Pegar um pouco de flecha. E tem um ali em cima, pessoal. Então, vamos lá. Vamos caçar aquele dali. Será que ele já vai de barco? Primeiro, matar ou... Arrancar suas tripa ali. Ei, o quê? Não sei se já está saindo. Alguém quer aprender o quê? Alargo! Vai sacar! Acho que eu vou pegar esse barco. Não, não. Não dá para usar esse barco, não. Dá para usar o barco dos caras que eu matei ele. Seria muito interessante se o Ubisoft fizesse. Preciso livrar a Alexandria dessa gente horrível. No Japão, né? Naquela parte... Dos... Homin... Dos Samurai, né? Seria interessante um Assassin's Creed. Mas eu não sei se eles vão um dia fazer, né, pessoal? Bem que esse Mirage, ele está parecendo que vai ser muito bom. Ele está lá em cima. Tem que dar uma volta aqui. Eu quero pegar aquele tesouro ali. Eu preciso de tesouro. Quanto mais tesouro, melhor. Uhul, nem um arco. Fai piado. Vamos lá matar o último cara. Você aí, saiu da frente. Nanti, vai. Então, galera, quando Aspasia, no Assassin's Creed, falou que eles estavam se reestruturando por uma coisa nova, que entendia tudo, era justamente, ela estava falando sobre os Templários. A organização, essa nova ordem mesmo, de controle, que começa a se originar aqui no Origins, né? Os assassinos contra os Templários. Como o próprio Thanos falou, os assassinos pelo caos, controlado, né, lógico. E os Templários pelo, pela doente, controle, né? Só que o controle dos Templários, ele é meio doentio, ele é opressor, né? É um controle, não é que o controle seja ruim, porque da forma que eles estavam colocando o controle, ele era um controle opressor, onde só alguns se sobressaiu e ganhavam. E a maioria, como vocês viram aqui, o povo dessas cidades aqui, padece, né? Até parece que a gente viu, se a história se repete várias e várias vezes. A história se repete, só muda os personagens, não tem que ir ditado? Saiam do caminho! E tá aqui, galera, vamos entregar a missão? Paiek, você voltou! Está feito? As ruas estão livres para os poetas de Alexandria espalharem a Revolução? Cuidei de todos os filactai de Gennady, vamos. Paiek, você é um poeta da morte! Enche a cidade com suas palavras. Eu te amo, Paiek de Siwa! Você será mais lembrado que qualquer medjai da história! É isso aí, galera, então concluímos aqui mais uma missão, fomos para o nível, subiu o nível aqui para 22, ganhamos um ponto de habilidade, ganhamos uma montaria aqui, um camelo. Eu estou economizando meus pontos de habilidade, porque eu quero comprar essa habilidade aqui, ó. Fiquei ganhando. E ainda a gente não foi fazer aquele repouso dos elemitas, aquele ponto de habilidade, as tumbas. Então vai dar e vai sobrar aqui ponto de habilidade, até para usar na maestria depois. Beleza, galera? Então nós vamos ficar por aqui pelo vídeo. Eu acho que agora foi todas as missões de Alexandria mesmo. Se eu não me engano tem uma última missão daquele do poeta, do filósofo, daquele rapaz lá que nós fizemos. Talvez tenha uma repetição dela, se eu não me engano tenha uma conclusão daquilo, mas eu não sei se é agora que eles vão, que vai ter essa conclusão. Então no próximo vídeo a gente continua com as missões secundárias, só que nós vamos para essa área aqui de Canopos. Pode ver que aqui temos uma, duas, três, quatro. Em Canopos são quatro missões secundárias. E nessa outra área aqui, o Sapmer, aqui, deixa eu ver, o Sapmer tem uma, duas, três. Três no Sapmer. Nesse no Sapher, Sapheres, tem um, uma, duas. Aqui nesse Sapheres, ele já começa aquelas missões que tem alguma relação com o escravélio. Pode ver, nessa parte aqui ele já começa a entrar lá, vai ter alguma coisa, alguma relação com o escravélio. Então daí a gente vai deixar esse pedaço aqui do mapa, o Sapheres, quando a gente vier aqui no Sapheres, para quando for fazer aquelas missões, depois fazer a missão principal dos escravélios. E daí a gente vai fazer até aqui, ó. Faz o Canopos, depois faz o Sapmer. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando aqui pelo vídeo, e valeu e fui!